A gonga está chamando, vamos todos até lá Pois a tamba está tocando, hoje nós vamos sambar A gonga está chamando, vamos todos até lá Pois a tamba está tocando, hoje nós vamos sambar A gonga está chamando, vamos todos até lá Pois a tamba está tocando, hoje nós vamos sambar A gonga está chamando, vamos todos até lá Pois a tamba está tocando, hoje nós vamos sambar A gonga está chamando, vamos todos até lá Pois a tamba está tocando, hoje nós vamos sambar A gonga está chamando, vamos todos até lá Pois a tamba está tocando, hoje nós vamos sambar A gonga está chamando, vamos todos até lá Pois a tamba está tocando, hoje nós vamos sambar A gonga está chamando, vamos todos até lá Pois a tamba está tocando, hoje nós vamos sambar Pois a tamba está chamando, talvez nós vamos sambar Pois a tamba estáным Obrigado.